Eu vou desativar a minha Direction Light e vamos ver agora a nossa próxima luz, que é a Point Light. A Point Light nada mais é do que um ponto de luz. Ao contrário da Direction Light, que é uma luz infinita, a Point Light, a luz vai realmente partir de onde ela está. Por isso, se eu posicionar a minha Point Light aqui no meio, entre as minhas duas, os meus dois bustos, ela vai emitir luz a partir dela, gerando sombra nas duas direções. Esse está sendo iluminado por esse lado, gerando sombra para cá, e esse iluminado desse lado, gerando sombra para cá. É um ponto de luz mesmo na minha cena. Nós temos a configuração de intensidade, também, onde quanto mais próxima dela, vai ter uma intensidade maior de luz, e mais afastada vai ter uma intensidade... Ela vai ficando mais... conforme os objetos se distanciam desse ponto de luz, vão ficando cada vez menos iluminados. Essa opção de Ray Trades de Shadow Map é a mesma do Direction Light. E esse Fall of Type é isso que eu acabei de falar. Quanto mais longe o objeto está do meu ponto de luz, menos iluminado ele vai ficar. Porém, eu posso configurar como isso vai correr. Se eu colocar em None, isso não acontece. A iluminação vai ser uniforme, o que não é fisicamente correto. Inverse Distance, significa que a luz vai ter a metade da intensidade a cada dobro da distância. Agora, já Inverse Distance X Quared, significa que a minha luz vai ter 1 quarto da intensidade a cada dobro da distância. Essa opção Inverse Distance X Quared é que é o fisicamente correto, que é o comportamento da luz no mundo real. Porém, a gente pode alterar também até desativar, se for o caso. Liberdade artística. A gente pode estar alterando isso aqui para atingir resultados diferentes. Bom, o Samples, o Simple Shades é o que eu já comentei no Directional Light. O Samples também define a qualidade. E o raio não seria a distância de atuação da luz. Com valores maiores de raio, a minha sombra vai ficar mais dispersa. A gente pode configurar o raio por aqui. Por exemplo, colocar um raio de 1. Deixa eu aumentar de novo o meu preview. A minha sombra, que antes estava bem firme, está bem dispersa agora. Deixa eu colocar um outro valor menor. 10 centímetros. A sombra, está vendo aqui a sombra do meu busto aqui. Eu já perdi, mesmo com 10 centímetros, eu já perdi bastante definição. Deixa eu colocar 10 milímetros. Aqui. Funcionaria mais ou menos como o Split Angle do Directional Light. Sem raio nenhum. A sombra fica totalmente seca. Totalmente dura. Quando eu tenho o meu objeto luz selecionado, e ativo uma ferramenta de transformação, como mover, ele me dá esse ponto azul. Que eu posso, através desse ponto, também configurar esse raio. É a mesma coisa que vim por aqui. Só que eu já tenho, direto aqui na Viewport, uma interface visível para configurar esse raio. Ok? Em Volumetrics também, ele pode gerar a luz Volumetrics, como a gente já viu no Directional Light. E no Light Material não tem diferença nenhuma. Eu vou escolher as cores dessa luz, entre outras coisas, como a cor da sombra, ou você está através da temperatura. Não vai mudar nada. Não tem muito segredo o Point Light. Deixa eu desativar ele. E partir agora para o nosso Spot Light. O nosso Spot Light, ele já tem até aqui com a Volumetrics ligada, eu vou desligar por enquanto. Como o nome diz, ele é uma luz Spot. Ou seja, ele vai gerar um feixe de luz, como se fosse uma lanterna, um... no nosso... no nosso objeto, ou na nossa cena. As opções aqui, até aqui, são as mesmas de sempre. a intensidade, qual vai ser o tipo de fall-off, o tipo de sombra. O raio vai funcionar da mesma forma que o... que o... o Point Light, onde valores menores deixam uma sombra mais firme. Samples. E esse Cone Angle seria exatamente a abertura do meu cone. Eu também posso configurar aqui ou por aqui. Opa! Deixa eu... Aqui, ó. Nós podemos configurar a abertura do foco do meu cone de luz. A gente consegue ver aqui pelo preview onde eu posso focalizar a luz ou aumentar o foco dela. E esse outro Soft Edge é o quanto a luz vai ficar... Enquanto essa opção aumenta o raio total do foco, essa outra opção, ela altera se esse foco vai ficar mais rígido ou mais suave. Deixa eu aumentar aqui o preview para vocês conseguirem ver. o Soft Edge 0 ela fica um foco seco. O Soft Edge, conforme eu vou aumentando esse Soft Edge, o foco dele vai ganhando uma suavidade. Valores muito grandes acabam perdendo muito a... a... o efeito, né, de... de lanterna, de... de Spotlight. Então, um valor baixo só para dar uma suavidade aqui na luz, porque 0 também fica um pouco feio. Fica... uma luz rígida. É... um valor de 2 graus ou um pouco maior é... já dá um efeito legal. Agora aqui, ó, o Volumetrics. Olha que bacana agora. Eu gosto de usar o Volumetrics com a... a... a Spotlight. as opções são as mesmas da Direção No Light. A diferença é que agora, como é uma luz Spot, ele vai ter um... só vai dar a volumetria aqui nesse... é... nesse cone dele. Dentro desse... desse cone de... de atuação da luz. nós podemos definir também um Target para a nossa Spotlight. Essa opção, ela não aparece a princípio aqui, mas ela só vai aparecer quando nós temos, além da Spotlight, um outro item selecionado na nossa cena. aí eu vou ter essa opção Set Target. No caso aqui, eu estou com a... a minha Spotlight e uma das minhas estátuas selecionadas. é... para aquele objeto e vai acompanhar esse objeto mesmo que eu mude ele de posição. Ok? Então, numa animação, a gente vai fazendo, por exemplo, um personagem num palco ou algo assim, é... a gente usa essa luz, aquela luz que ilumina o artista no palco pode ser simulada dessa forma. Ok? Removendo o Target, ela volta para a posição que ela estava de início e agora ela não segue ninguém. Se eu mover esse... esse... essa minha estátua, a luz continua no mesmo lugar. Ela não está mais... seguindo ninguém. Ok? Bom, deixa eu desativar agora Spotlight. Vamos falar um pouco agora da Área Light. A Área Light, ela é uma luz que simula aquele softbox usados em estúdios. Ela é uma luz que não gera uma sombra bem definida, apesar de aquela gerar sim uma sombra, claro, mas ela não gera aquela sombra definida como a Direcional Light. Deixa eu desativar aqui o volume aqui da minha Direcional. A nossa Direcional Light ela gera essa sombra definida. Assim como a Point Light ou a Spot Light. A Área Light ela não faz isso. ela gera uma sombra mais suave bastante utilizada em estúdios em estúdios de fotografia para fotografar modelos e produtos por não ter essa sombra muito escura ou densa ou forte. Ela tem a maioria das configurações que nós já vimos como a intensidade o quanto ela vai ser o Fall of Type que é o quanto que vai ser atenuada conforme a distância o tipo de sombra e esse Shape é o formato dela. Temos o Ellipse e o Retângulo onde nós podemos configurar o raio dela ou o tamanho dela. Olha aqui. Como a minha luz está bem próxima do meu objeto ele está bem mais iluminado desse lado que ele onde a minha luz está. Porém, mesmo assim ele não está gerando nenhuma sombra desse outro lado aqui. Ele está bem iluminado desse lado mas não está gerando nenhuma sombra desse lado. é isso que a que a área faz Visible to Camera essa luz vai ficar visível para a câmera no caso se eu tiver aqui eu consigo ver ela ela aparece no meu render está vendo a minha luz ela pode aparecer no meu render se eu tiver com essa opção Visible to Camera ativada se eu desativar ela ela não vai aparecer no render Visible to Reflection e to Refractions é a mesma coisa se deixar habilitada ela pode ser refletida se não não a Cilindra a Cilindra Light é uma luz que eu quase nunca uso basicamente é uma luz em formato cilíndrico de acordo com o Line Help do Modo ela é útil para simular aqueles tubos de luz florescente as configurações dela aqui são as mesmas com o adicional que eu posso configurar o raio do meu tubo e o comprimento dele eu vou aproximar o meu Cilindra Light desse meu muro aqui atrás para aproveitar e mostrar uma coisa continuando falando daquele assunto do SimpliShed olha só enquanto que sem o SimpliShed ativo habilitado eu vejo a luz no meu muro aqui olha só com o SimpliShed ele vira um ponto de luz simples aqui dá para a gente perceber bem isso sem o SimpliShed a luz ela vai realmente ter o formato da minha da minha lâmpada do meu ponto de luz enquanto com o SimpliShed ele vira um ponto simples de reflexão além disso não tem muito mais o que comentar da Cilindra Light ela é basicamente isso ela também gera luz em todas as direções e assim como a área light ela não gera uma sombra muito muito intensa é muito forte ela vai gerar uma sombra mais fraca mais dispersa dispersa seria mais para simular a lâmpada fluorescente mesmo a Dome Light ela também vai gerar uma sombra dispersa só que ao contrário da área light onde ela ela vai iluminar com mais intensidade os objetos próximos a ela a Dome Light ela vai iluminar toda a cena com a mesma intensidade quase que igual a Direct Now Light só que Direct Now Light ela ilumina toda a cena com a mesma intensidade e gera sombra a Dome Light vai iluminar toda a cena com a mesma intensidade mas não gera sombra não ter sombra gerar apenas sombras suaves a Dome Light ela é representada por esse domo que cobre a nossa cena as configurações dela são simples não são as mesmas configurações que nós já vimos e os samples de luz aqui tem a ver com a qualidade da luz assim como a Direct Now Light que é feita para simular a luz do sol a Dome Light ela pode ser usada para simular a luz de um dia nublado bom das luzes aqui a gente já viu quase todas só falta a Photometric deixa eu desativar a minha Dome Light eu acho que eu desabilitei também o Radiance Cache da minha Global Luminate deixa eu habilitar ele aqui de novo bom a luz fotométrica deixa eu ligar ela aqui o que ela vai fazer além das configurações padrões que nós já vimos que é as mesmas ela tem como eu carregar um arquivo IES dessa luz aqui em Photometric File eu posso abrir o meu navegador o meu Explorer e carregar uma luz IES eu não me recordo se o modo já vem com alguma luz IES junto com ele eu acredito que sim como eu já tenho ele instalado há muito tempo essas luzes IES eu baixei em um site há muito tempo atrás eu tenho não lembro se já vem alguma luz IES junto com o modo mas eu acredito que sim o que esses arquivos fazem vocês estão vendo essa gaiola aqui essa aqui é a minha luz fotométrica essa gaiola é o desenho a forma que a minha luz vai ser refletida quando ela está próxima de um objeto como um muro por exemplo assim a gente consegue simular aquelas luzes próximas de paredes então por exemplo aqui deixando ele nessa posição deixa eu aumentar aqui aproximar ela um pouco mais da parede olha só conseguem ver essa forma que ela tem aqui na parede isso a gente muda com aquele arquivo IES se eu carregar um outro arquivo a forma como ela é refletida ali na parede vai mudar deixa eu ver acho que esse aqui ó o radiança dele está muito alto deixa eu diminuir um pouco olha aqui a forma dela já é outra totalmente diferente tá vendo deixa eu carregar uma outra aqui essa é 17 então basicamente é isso a gente consegue alterar a forma que ela é refletida na parede útil como eu já disse para fazer uma iluminação que está bem próxima a uma parede esses arquivos IES são bem fáceis de encontrar para baixar na internet alguns fabricantes de lâmpadas disponibilizam o arquivo IES das suas lâmpadas nos seus sites para que seja utilizado em projetos arquitetônicos então assim a gente vai ter realmente exatamente uma simulação de como é aquela luz mesmo que realmente existe é vendida pelaquele fabricante e com o arquivo IES nós conseguimos simular aquela luz no nosso render eu quase ia me esquecendo além dessas luzes que eu tenho nessa cena eu tenho uma outra cena aqui que existe uma última luz que foi implementada na última versão do modo que é essa portal que ela não é necessariamente uma luz mas como não me diz um portal onde vai concentrar os raios da iluminação global no meu ambiente por exemplo nessa cena simples que eu fiz onde eu tenho essa esfera e essa sala com uma abertura no teto eu estou sem nenhuma luz nela a cena ela está sendo iluminada apenas pela iluminação global do meu environment se eu fizer um render nela aqui do jeito que ela está sem o meu portal aqui a gente vai ver que tem algumas manchas essas manchas a gente chama de blots esses blots são causados pelo radiance cachê o global illumination sem o radiance cachê apenas com brute force ele não gera esses blots porém ele gera um render mais granulado bem granulado para remover essa granulação eu preciso aumentar bastante os indirects rays aqui o radiance cachê é uma forma de é um método de computação iluminação global bem mais rápido que o brute force só que em contrapartida ele tem esse problema em algumas situações ele pode causar esses blots esse portal light vai amenizar isso ou remover totalmente esses blots eu vou habilitar aqui a minha portal light onde eu tenho que posicionar minha portal light exatamente na onde eu tenho a minha janela ou a minha entrada de luz então o que ele vai fazer ele vai concentrar os raios de gi aqui que está fora da minha sala e jogar aqui para dentro diminuindo ou reduzindo esse efeito de bloco vou refazer um novo render agora olha aqui como a minha cena está bem mais suave não tenho mais aquelas manchas que eu tinha antes aqui dá para ver bastante mancha aqui por exemplo nesse canto da parede ou até mesmo na minha esfera aqui já com o portal light ativado eu não tenho essas manchas e ele não aumenta a iluminação deixa eu abrir de novo aqui a minha janela de render ambas as cenas tem o mesmo tanto o mesmo a mesma luminância ele não aumentou a luz da minha cena ele só concentrou mais os raios de gi nela para que ela tenha um resultado mais mais clean sem aquelas manchas indesejáveis e por ele não ser uma luz propriamente dito ele não tem configuração nenhuma de luz como intensidade ou coisa assim você só consegue mesmo configurar o tamanho dele ele pode ter uma forma retangular ou elipse e é um samples que ele vai trabalhar com a qualidade do gi conforme maior o samples aqui melhor vai ter a qualidade dessa concentração dos raios que eu informei ele deve ser utilizado sempre nas janelas tendo o formato o tamanho exato ou um pouco maior que a janela e essas setas dele devem ser posicionadas para dentro do ambiente como está configurado aqui se a gente estiver fazendo uma cena uma visualização de interior onde o ambiente interno não tem luz nenhuma a única luz está vindo de fora do ambiente uma luz do sol ou algo assim nós podemos posicionar além da luz do sol que está lá fora do ambiente posicionar esses portal lights nas janelas para ter um resultado melhor dentro do ambiente ok bom sobre luzes é isso pessoal então a gente fica por aqui até mais